Mano, que mapa gostoso, velho! Isso daqui é a coisa mais incrível, olha isso, mano Olha isso, galera, olha isso Olha o que esse relógio consegue fazer Isso daqui é muito louco, isso daqui é a melhor coisa que já criaram dentro do Minecraft, mano Olha que parada insana, meu brother E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom? Hoje estamos aqui no vídeo mais especial Porque, galera, hoje eu vou mostrar uma das coisas mais incríveis dentro do Minecraft Que as pessoas conseguem fazer dentro do jogo, velho Vocês sabem que existem vários, vários tipos de mapas dentro do Minecraft Que podem fazer o que você nem sequer sabia que podia fazer dentro do Minecraft E um cara fez exatamente isso na nova versão do Minecraft 1.16 Meu brother, o que ele fez com esse mapa é a coisa mais incrível que eu já vi Tá? Existiu já outros mapas nessa mesma temática Mas eu vou explicar pra vocês como vai funcionar, tá? Enfim, antes de eu fazer, antes de eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar Por favor, deixa um like nesse vídeo Que isso vai ajudar pra caramba aqui no canal Mostra que vocês estão curtindo o canal, tá? E então se inscreve aqui no canal também Pra receber os vídeos todos os dias Eu passo três vídeos todos os dias Então, antes de curiosidade, uma da nossa série Minecraft Amigos Que passa todos os dias aqui às 16h15 Lembrando, solta o vídeo às 14h15 Às 16h15 e às 18h15 Então, se você quer ver Vai aí no meu canal Se inscreve e ativa o sininho também Que vai ajudar pra caramba, tá? E também eu faço live stream, tá? Todo dia de segunda a sexta A partir das 18h Lá no site roxinho Que tá aqui na descrição do vídeo Outra coisa que tá na descrição do vídeo É o meu Twitter Meu Instagram e o meu Discord Caso vocês queiram ter o maior contato comigo De preferência lá no Discord No Discord e no Instagram Tá? Que eu tenho bastante coisinha pra mostrar pra vocês Mas enfim Vamos pro vídeo E olha que coisa louca que esse reloginho É capaz de fazer Só se liguem nisso daqui Vocês acharam que eu pausei o vídeo? Vocês acharam que eu pausei o vídeo? Cara, eu não pausei o vídeo Eu não... Eu não... Ó Fiz de novo Agora eu vou ficar pra lado E vocês vão pensar que eu pausei o vídeo Tá vendo? Eu não pausei o vídeo Olha isso Tá vendo? Tá vendo? Ah, mas Stux se mexe então Tô mexendo, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Vocês tão vendo que tá piscando, cara? É muito louco Esse mod aqui é... Esse mod não Esse Minecraft aqui é muito louco Ó, temos aqui o Crimson Clock E o Warped Clock, velho Olha que louco que é esse... Cara, quando eu vi esse mapa eu falei Mano, eu preciso trazer esse mapa pra vocês, velho Então se vocês querem mais mapas loucos assim dentro do Minecraft Por favor, comenta aí nos comentários assim, ó Traz mais Traz mais é com... É assim? É isso aí Não manjo Tá? Enfim Acho que é traz de trazer, né, mano? Traz de trazer aí com Z Eu não sei Sou péssimo em matemática, galera Mas enfim Vamos lá pro vídeo Que aí esse mapa aqui Ele junta meio que parkour Com esse estilo Tá? Vocês tão vendo que a gente está agora No Crimson, né? No Bioma Crimson E aqui temos aqui um bloco vermelho e tudo mais E se eu mudar pra esse Warped Block Olha só Cara Isso aqui é incrível E olha isso Eu fico literalmente no mesmo bloco Eu não sei como é que eles fizeram isso aqui Eu acho que é um sistema de TP Muito bom Mas muito bom mesmo Olha isso, galera É incrível O que esses caras conseguem fazer, mano Dentro do Minecraft, velho E assim, ó Tem o respawn anchor Tá? Pra quem não sabe Ó Change render distance to 2 And HF Eu não sei o que é HF, tá? Mil por por Mil por por Eu não sei o que é isso daqui Tá? Mas eu acho que é o miado Não sei O HF eu não sei, tá? Mas Esse Esse vídeo settings Eu já mudei pra 2, tá? Enfim E aí, galera A gente vai tentar passar Lá pro andar Então a gente tem que pular pra cá E agora, galera Como é que a gente vai pular lá pro outro lado, mano? Sem nada A gente tem que pular E trocar de Olha Meu Deus Que jogo louco, velho Que jogo louco, mano Enquanto Parabéns, hein Certinho, hein Stux Gastou uma aqui Peraí, deixa eu colocar mais um Enfim Vamos pular pra cá E aí depois a gente pula pra cá E aí depois a gente pula pra cá Mano Cara Esse mapa aqui é muito bom Esse mapa aqui é muito bom Eu queria um mapa que tivesse muito mais tempo do que isso Porque ele ia acabar bem pouquinho, sabe? Ele é um mapa bem pequenininho Eu gostaria muito que tivesse um mapa parecido com esse daqui Eu já joguei um mapa muito parecido com esse daqui Há muito tempo atrás E agora, galera Olha só Olha onde que tá a outra parte, mano A gente não vai conseguir pular daqui, velho De nenhum jeito Então a gente tem que fazer dessa forma Pular aqui E colocar o outro relógio Eu tô apaixonado por esse mod Mod não Isso que você mapa, velho Não tem nada de mod Enfim Passei por aqui Passei por aqui E agora como é que eu vou passar por ali, galera? Trocando de... Ai, ai, cara Que coisa incrível, velho E agora como é que eu vou subir? Tá Eu tenho que vir pra cá Ok E aí quando eu trocar aqui Ah, tá Eu tenho que pular antes Estuquezei Calma Foi Aê, cara E agora? Peraí Ah, consegui Beleza E agora? Ah Não, velho Ali é muito difícil, cara Ali é uma parte difícil, tá, galera? Ali é uma parte muito difícil Mas agora eu já peguei o jeito, velho Cara, ó, galera Se vocês tiverem a oportunidade Joga esse mapa Tá? Joga esse mapa Esse mapa aqui não tem disponibilizado Em qualquer site de mapa, tá, galera? Isso daqui eu peguei no próprio Reddit Do Minecraft Pra quem não sabe Existe um site chamado Reddit Do próprio Minecraft E tal E aí ele disponibilizou Essas paradas pra gente E aí eu peguei o link De download lá com ele, tá, galera? Mas eu acho que eu vou tentar Mandar o link pra vocês, tá? Se eu não mandar Me pede lá no Instagram Que eu mando pra vocês, ok? Bom, vamos lá Tentar passar disso aqui Eu ainda não tentei zerar Junto com vocês É, eu não tentei zerar Era isso que eu queria falar Que o português do estoquezinho Tá ruim Enfim Mas eu vou zerar aqui com vocês Porque É um jogo Ai, é muito difícil vir aqui Ok, e agora? E E agora Eu vou pra frente, mano Eu vou pra frente Uh, acertei, velho E aí Eu pulo pra Eu pulo Pulo pra cá? Deixa eu ver Ah, tá certinho Caraca, mano Ah, a gente tem que subir aqui Tá Ah, pode crer Caraca, que mapa gostoso, velho Deixa eu Ah, mano Eu sou muito bom nesse jogo, velho Tá, e agora eu tenho que ir Pra frente, será? Pra frente Assim Uh Mano, que mapa gostoso, velho Isso daqui é a coisa mais incrível Olha isso, mano Olha isso, galera Olha isso Olha o que esse relógio consegue fazer Isso daqui é muito louco Isso daqui é a melhor coisa que já criaram Dentro do Minecraft, mano Olha que parada insana Meu brother Muito bom Muito bom Não, não, não Aí, aí eu vou ler Não, não é isso Não, né Tu não vai morrer aí, né Tu não Nossa, mano Eu me odeio, velho Ah, mano Não acredito que eu morri aqui Tá, não tem problema não Vamos fazer todo o mapa mais rápido Do que o Usain Bolt na Sei lá Correndo de alguém Vamos lá Vamos continuar aqui Rapidones Agora eu vou fazer Uma speedrun, velho Eu acho que não Acho que não Acho que eu vou continuar Jogando na tranquilidade mesmo Porque eu acho que eu sou ruim, galerinha Peraí, peraí, peraí Não, não, não Agora Agora me respeita, meu brother Me respeita, meu brother Que agora eu estuquezinho Ah, velho Eu sou muito bom nesse jogo, velho Eita, quase morri ali Mas estamos na tranquilidade Voltamos aqui Onde que eu tinha que voltar, galera Vamos colocar esse E aí eu paro aqui Aí depois eu vou pra frente Mudo pra esse Pulo aqui Tira o foguinho Não dá de tirar o foguinho Ok, galera Passou a polícia aqui do meu lado Pulei Ok, que gostoso E Pra onde que eu tenho Pra onde Ah, pra cá Ah, não, velho Não, não Vou fazer isso de novo Não faz isso Stux não faz isso Stux não morre Brother, do céu, velho Olha, eu vou sair daqui Mano, chutando dois Hein, velho Hoje Vamos lá, galera Galera, vamos lá Eu não tinha feito antes Minha primeira vez nesse mapa aqui Agora Vamos lá Conseguir jogar, velho Tenho certeza que vocês vão curtir Olha só Olha só Vim pra cá Agora o Stux Tá um expert Nisso aqui Meu brother Que ele vai ganhar Isso aqui na speedrun Do Stux É que os tremelos Né, velho Vamos pra Talvez não Tá Talvez nem tanto Talvez Se Beleza Beleza Stux Tá tudo bem aí contigo Meu querido Oi Opa Opa Tranquilo Tá na tranquilidade Meu brother Tamo junto Tá comigo Não Se eu me queimasse ali Eu ia ficar bravo, hein, velho Pra cá E Peraí Pra onde que eu tenho que ir Peraí Peraí Ah, eu tenho que ir pra lá Ok Vou pra lá Não Não sei o que que eu falei Mas é isso aí É isso aí É que eu já tô tão estressado Esse mapa aqui é muito bom É muito gostoso de jogar Mas Ele é Ele é meio difícil Na verdade Na verdade Meio que eu sou ruim No No parkour Mas Isso ninguém precisa Né, saber Ok Eu sou meio ruim No parkour mesmo Tá, gente Mas acontece, né, velho Então vamos Mano do céu Eu me odeio, velho Deixa eu Pra cá Ah, bonitinho Gostosinho E agora Um pouquinho Pra cá E agora pra cá Agora vamos Vamos na tranquilidade, galera Vamos fazer um negócio direito Vamos, por favor Pulei pra cá Ó Pulei pra cá Ó Tá, e agora É pra ir pra lá Deixa eu ver E Eu vim Eu vim aqui Eu vim aqui só pra Eu vim aqui só pra isso Que Que gostoso Que Que coisa Gostosa, né, velho Mas eu quero mostrar pra vocês Como é que funciona Esse joguinho aqui Tá, galera Vamos lá Deixa eu tirar aqui Video settings Vamos colocar ReaderStance19 Pra lagar meu Minecraft Pra chuchu E vocês vão ver Uma coisinha sendo Construída lá, ó Tá vendo? Olha lá Eita, que agora trabo tudo Bom, parabéns pra mim Que conseguiu travar meu PC Bom, enfim A gente se teleporta pra lá Tá vendo? A gente literalmente Se teleporta pra lá E ele tá lá do outro lado Então, cara O sistema desse mapa aqui É muito louco É muito bem feitinho A gente se teletransporta pra lá Parece que o mapa Que tá sendo teletransportado E não a gente Isso é incrível Esse cara que fez esse mapa Parabéns, velho Mas, enfim Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Porque eu sou agora Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau